Se você busca por um lugar de confiança para comprar smartwatch na internet, acessa ftecstore.com.br, é a loja oficial aqui do canal Fernando Tutorestec. Usa o cupom FTECH e você vai ganhar desconto. E é claro, eu vou me responsabilizar pela sua encomenda até você receber na sua casa. Seja muito bem-vindo, você está aqui no canal Fernando Tutorestec, seu canal de tecnologia. E hoje eu trago para você um feedback sobre o uso, a bateria do W27 Pro. Todo mundo sempre está perguntando aí, ele dura 10 dias mesmo ou é só conversa? Depois eu vou te falar tudo nesse vídeo. E claro, eu vou te dar algumas dicas para você economizar a bateria nesse relógio também. Antes, eu já quero te convidar, não esquece, deixa o like nesse vídeo. Com certeza esse vídeo merece um like. E é muito interessante também, se você quiser ter mais informações sobre W27 Pro e outros modelos, se inscreve no canal agora mesmo se você não está inscrito. Para quem sempre está ligado aqui no canal, sabe muito bem que eu sempre venho falando para vocês sobre bateria desse relógio. E claro, hoje eu vou dar o feedback para você de quanto tempo tem. Mas antes, eu já quero fazer o seguinte, quero te dar uma dica interessante para que você possa sim estar tendo uma boa durabilidade de bateria nesse relógio aqui. A dica é simples, é você exatamente carregar com o carregador correto. Pessoal, evita carregar em entradas USB de computador, notebook, usa carregadores que não são turbos. Esse é o segredo. E aí sim, você vai dar um 100% de carga de forma correta nesse relógio. E a bateria também vai durar muito mais tempo, tá bom? Sem enrolação agora, eu vou te falar quanto tempo tem de bateria aqui nesse relógio. Para quem acompanha os vídeos também, sabe que hoje, por exemplo, na data da gravação desse vídeo, eu já estou em cerca de 12 dias com o W27 Pro. E olha só, eu carreguei esse relógio apenas uma vez quando ele chegou, porque claro, estava ali em 50%, e olha quantos por cento ainda está de bateria. Olha só, 75%. Como é o meu uso? Eu não uso serviço de chamadas ativo nele, tanto é que está desligado ali. Mas eu deixo ele ligado direto e a todo instante fica chegando notificações. Você acabou de ver aqui, inclusive para quem tem dúvidas, sim, o W27 Pro, ele te mostra as notificações e dá para você ler muito bem aqui a mensagem, tá ok? Então assim, gente, estou aí com cerca de 12 dias com esse relógio e a bateria está em 75%. É claro que se eu estivesse utilizando serviço de chamadas, poderíamos dizer que estaria em 50%. Então esse relógio, se você não for usar muita coisa nele, como serviço de chamadas, por exemplo, que deixa o Bluetooth dele aqui ligado, né, com partes de chamadas o tempo todo, você com certeza vai durar muito mais tempo. Esse relógio pode beirar aí os 20 dias de bateria tranquilamente. Mas em uso intenso, tenho certeza que ele vai durar, sim, os 10 dias tranquilamente. Eu vi um feedback de uma pessoa em algum vídeo aí, ela falando o seguinte, ah, o meu não está durando um dia. Então certamente essa pessoa comprou o relógio no lugar errado, essa pessoa está carregando o relógio de forma errada ou o relógio está apresentando algum defeito. Eu inclusive oriento, se está acontecendo com você, procure sim já o seu vendedor, tá bom? Eu vou dar, sim, depois do feedback de quanto tempo até o final essa bateria durou. Vou falar isso, sim, nos próximos dias. Durou até chegar ali cerca de 20%, 10%, tá bom? Se ficou alguma dúvida, pergunta aí embaixo nos comentários. Mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência e com certeza a gente vai se ver no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, tchau!